O segundo encontro setorizado com a rede social VP Mavara de Penas e Medidas Alternativas buscará durante três dias a interação com as entidades parceiras para avaliar as dificuldades e construir soluções com o intuito de alcançar também uma maior eficácia na execução das penas. Esse encontro já é o segundo que nós realizamos e o objetivo maior é estar reunindo de forma, com pequenos grupos nós dividimos a nossa rede em três grupos, micro grupos, digamos assim para que nós possamos estar dialogando mais de perto com essas entidades que realmente são a base da fiscalização e do acompanhamento das penas alternativas. Atualmente o setor possui mais de 200 parceiros onde 20 projetos sociais com relevância são assistidos com os recursos das penas alternativas. Nós publicamos um edital onde as entidades que fazem parte da rede social da VP Mavara podem estar apresentando projetos, esses projetos devem ter relevância social e uma vez apresentados eles são analisados, tem todo um critério, vários itens que são analisados isso tudo está no edital, no certame e após aprovados é repassado o recurso para que eles possam executar aquele projeto.